Olá! Muito bom dia, batalha e boa noite! Brasil! 20 de novembro de 2020, vamos às manchetes! Fiocruz alerta sobre alto número de casos e óbitos por trauma virus. Tive de passar por cima de mortos de sobreviventes de acidente em São Paulo. Saiba quem são as vítimas da colisão entre um ônibus e um caminhão em São Paulo. Sérgio Cabrofilha condenada a mais de 19 anos por crimes investigados na Lava Jato. Milicianos e traficantes proíbem a entrada de entregadores de aplicativo em favelas do Rio. Internautas apontam falsas promoções e criam memes com a Black Fraude. Criminosos atacam o PP e policial é paliado. Preso por pedofilia no Caxambi, se comunicava na Deep Web em 5 idiomas. Após Crivela não garantir os 13º servidores, Dudu Paes diz, vou honrar este compromisso. Eduardo Paes tem 70% das intenções em votos válidos no segundo turno. Crivella não garante 13º e diz que pagamento depende de antecipação de Riot. Crivela faz acusações de corrupção, mas não mostra provas em entrevista na Record. Na coluna Futebol Esporte Companhia, a abertura dos portões da Casa Rosada gera princípio de confusão em velório de Maradona. Em cemunha para 25 pessoas, Maradona é enterrado ao lado dos pais. Germán Cano faz golaço, mas defensa e justiça busca empate no fim. Ex-esposa rebate acusações de Nelson Piquet sobre a sexualidade de Ayrton Senna. Problemas à vista. Expulsos em Racing e Flamengo, Nathan e Tuller são denunciados pela Comebol. Antes de morrer, Maradona assinou o documento pedindo para ser embalsamado. Maradona fez gol de mão no Fluminense. Fluminense. Muito bem. Na coluna Gazer. A Fazenda Raissa Barbosa é eliminada de A Fazenda 12 com 25,58% dos votos. Lidy e Mariano seguem no jogo. Ex-BBB jura ter visto dois ETs perto da casa em Minas. A apresentadora da Globo se declara o namorado e posta clique raro do casal. Oscar Magrini diz que na Globo tem quarto para cheirar pó e ter momentos íntimos. Aliás, quem contou a este ator foi uma veterana atriz dizendo que é o quarto do PC. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes. Carlos Bertolazzi mostra demais em publi post. Bora ou Borá de amor e sexo permanece em estado grave no Lourenço Jorge na Barra da Tijuca. Climão entre os apresentadores da Record na coluna da Fábio Oliveira. E ainda, termina o namoro de Paulo Oliveira e Douglas Malufi. Na coluna do Whatsapp, hoje são quatro notícias. Hashtag verificamos, é falso que a MST destruiu estação de transmissão de energia no Amapá. E ainda, hashtag verificamos, é falso que Carrefour vai fechar a loja na qual segurança vai assassinar um homem negro. E ainda, hashtag verificamos, é falso que George Solos foi preso nos Estados Unidos. E ainda, hashtag caiu na rede. E ingresso no bondinho sai a R$ 1,00, mas só para quem fez aniversário entre Março e Agosto. Você vai saber mais detalhes ao longo da coluna no Whatsapp e ao longo do JA. No destaque bizarro, o noivo recebe o fuzil AK-47 de presente da sogra em casamento. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Mourinho começa... Agora. Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Toda atitude, grande ou pequena, faz diferença agora. Por isso, o Magalu está fazendo tudo o que pode para que você compre com segurança. Esse é o compromisso. Reforçou todas as medidas para garantir a saúde dos seus colaboradores e a sua também. Por isso, decidiu da frete grátis, por tempo indeterminado, para que você compre sem sair de casa. A entrega mais rápida do Brasil. Tudo o que você precisa, tem no Magalu. Dicas da Justiça Eleitoral. Antes de votar, confira o local e o horário de votação. Leve uma caneta e um documento com foto e não saia de casa sem máscara. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso minha gente, a gente pernambucana. A gente está junto para o que der, o que vier. A gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente. Hoje a gente é pernambucanas, pernambucanas. Na dúvida, não compartilhe. Urgente! O Brasil não tem mais notícias falsas. Só que não. Não adianta. Por mais interessante que seja o título da notícia, não dá para confiar só nele antes de compartilhar o conteúdo. A gente precisa ler tudo, checar as informações e só aí passar a reportagem ou o post adiante. Isso porque as pessoas que fazem notícias falsas costumam criar manchetes apelativas. A ideia é justamente chamar a nossa atenção e fazer com que os mais apressados repassem a informação sem ler o texto até o final. E elas são muito boas nisso. Então, precisamos ficar atentos. Muito cuidado na hora de repassar conteúdos. Não faça parte da corrente da desinformação. Você é responsável pelo que compartilha. E você, é você mesmo que está me assistindo. Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. Assim, você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó. Canal André Amorim. O canal chega de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó, ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora, as notícias, por favor. Fio Cruz alerta sobre alta no número de casos e óbitos por Cheryl Navias. Taxa de incidência da doença que já se encontrava em níveis altos por todo o país voltou a subir em vários estados e em suas capitais. No boletim do observatório Fio Cruz Covil de 19, mostrou aumento no número de casos e de óbitos por Cheryl Navias em alguns estados e municípios ao longo das semanas epidemiológicas 46 e 47. A taxa de incidência que já se encontrava em níveis altos por todo o país voltou a subir em vários estados e em suas capitais. Este cenário refletiu na elevação da taxa de ocupação de leitos UTI para o tratamento da doença. No entanto, os pesquisadores observatórios sugerem cautela quanto a afirmar que o Brasil vive na segunda onda da pandemia, sendo que o cenário epidemiológico deve ser monitorado. O boletim é realizado por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores da instituição voltada para o estudo da doença e suas diferentes áreas. Divulgado 15 anualmente pelo Fio Cruz, o estudo apresenta um panorama geral do cenário epidemiológico da pandemia com indicadores-chave, tais como de taxa de ocupação e número de leitos UTI para COVID-19, além de dados de hospitalização e óbitos por CIRAG, que incluem casos severos de COVID-19. Traz ainda uma matéria especial abordando aspectos estratégicos para o enfrentamento da doença. Realizada logo após as semanas epidemiológicas 44 e 45, quando houve interrupção na inserção de registros no CIDEP e CRIP, e consequentemente defasagem nos registros nos sistemas de imágenes, a ANAS destaca que o número de casos deve ser monitorado com bastante atenção, já que até o momento o quadro dos indicadores não reflete a realidade atual. Em relação às taxas de ocupação de leitos de UTI para COVID-19, a tendência é de piora no cenário geral com a Amazônia, 86%, e Espírito Santo 85,1%, permanecendo na zona de alerta crítica, e Bahia 61,1%, Minas Gerais 64,5%, Rio de Janeiro 70%, e Santa Catarina 78,6%, retornando à zona crítica intermediária após ter estado fora da zona de alerta. As capitais que estão com taxas de ocupação de leitos de UTI COVID-19 para adultos superiores a 80% são Manaus 86%, Macapá 92,2%, Vitória 91,5%, Rio de Janeiro 87%, Curitiba 90%, Florianópolis 83%, Porto Alegre 88,7%. Além destas, também aparecem com taxas preocupantes, mas ainda abaixo a zona de alerta crítica. Fortaleza 78,7%, Belém 78,3%, e Campo Grande 71%, em Mato Grosso do Sul 76,1%. Quanto ao número de leitos de UTI, segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, entre os dias 9 e 23 de novembro, foi registrada uma pequena redução de leitos de UTI, COVID-19 para adultos em Goiás e uma ação, ou redução, aliás, mais expressiva no Amapá. Por outro lado, houve incremento de leitos em Mato Grosso e no Rio Grande do Sul. Os dados nacionais apontam para o aumento do número de casos de óbitos por COVID-19 nas semanas epidemiológicas 46 e 47, após um longo período de redução desses indicadores. As maiores taxas de incidência foram observadas nos estados do Acre, Roraima, Amapá, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mantendo-se as tendências de semanas anteriores. As taxas de mortalidade por Chornavaras foram mais elevadas nos estados do Amapá, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás e no Distrito Federal. Nas últimas duas semanas, foram observadas tendências de alta no número de casos no Amapá, Rio de Janeiro e São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o número de óbitos sofreu aumento expressivo em Roraima, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás. Devido ao agravamento de alguns quadros clínicos, há uma defasagem de duas ou três semanas entre picos de casos e de óbitos. Somada à elevação dos indicadores de casos e óbitos, o estado do Rio de Janeiro apresentou uma pior expressiva da taxa de letalidade, 6,4%, dada pela proporção de casos que resultaram em óbitos por Covid-19. Este valor é considerado alto em relação a outros estados, cerca de 2%, e aos padrões mundiais, à medida que se aperfeiçoam as capacidades de diagnóstico e de tratamento oportuno da doença, o que revela graves falhas no sistema de atenção e vigilância em saúde. As taxas de incidência de CIRAG observadas nos estados de Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e do Distrito Federal, foram as mais altas no período, na faixa entre 7 a 10 casos por 100 mil habitantes. No Nordeste, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas apresentam um crescimento de número de casos em um processo de reversão do observado em semanas anteriores. Há uma tendência de aumento também no Sudeste, em São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Esta tendência crescente também está presente em todos os estados do Sul e no Centro-Oeste, em Mato Grosso do Sul. Ao contrário, no Norte não se observa em geral aumento, mas uma estabilidade ou reversão para a diminuição do número de casos, como em Roraima e Amapá. O boletim InfoGripe, mais recente, também apontou aumento de taxas de incidência em todas as capitais do Sudeste e em várias capitais de outras regiões no prazo das últimas seis semanas. Natal, São Luís, Salvador, Maceió, Curitiba, Palmas, Campo Grande e na região central do Distrito Federal. Capitais como Florianópolis podem ter revertido a tendência de aumento das últimas semanas. Diante do atual cenário, os pesquisadores do Observatório Covil-19 ressaltam a importância de uma estratégia de enfrentamento à PANDA-MI e a Gert-Pull, a vigilância em saúde com testes e identificação ativa de casos de contatos, isolamento dos casos, 40 antenas dos contatos. Tais medidas destacam os pesquisadores, devem ser combinadas a outras, como distanciamento social e de redução da exposição da população às situações de risco de transmissão do Sars-CoV-2 causador da doença. O governo do estado repassa 130 milhões de reais para as prefeituras sul-minenses. Recursos são relativos à arrecadação de royalties, ICMS, IPI e IPVA. O governo estadual repassou nesta semana 130 milhões de reais para os 92 municípios sul-minenses. O depósito, feito pela Secretaria de Fazenda, refere-se ao montante arrecadado no período de 16 a 20 de novembro. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de royalties do petróleo e dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais. O total depositado em novembro foi de 964 milhões de reais. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas parte e os repassos relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo estado, os municípios receberam um total acumulado de 10,7 bilhões de reais. Os depósitos semanais são feitos por meio da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990. As consultas dos valores dos exercícios anteriores podem ser feitas no portal Tesouro, o site da Fazenda, cujo site é o www.fazenda.rj.gov.br. Os valores semanais transferidos aos municípios fluminenses variam em função dos prazos fixados na legislação vigente. Dependendo do mês, pode haver até 5 datas de repassos. As variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento tributário e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrada no dia 10 de cada mês. Índice de participação dos municípios Os repassos aos municípios à reclamação de royalties do petróleo, dos tributos IPI e ICMS, são liberados de acordo com os respectivos índices de participação dos municípios IPM, apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte, conforme determina a Constituição Federal e observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 63 de 11 de janeiro de 1990, nas leis estaduais 2000, ou melhor, nº 2664 de 27 de dezembro de 1996 e nº 5100 de 4 de outubro de 2007 e no decreto estadual nº 46.889 de 20 de dezembro de 2019. Estudante de Campo Grande, Zona Oeste do Rio, é aprovado na Escola Naval, entre os 4 primeiros. Mateus Terra, de 18 anos, conta os caminhos que trilhou para atingir o sucesso. Um dos conselhos que as crianças ouvem nos pais dos mais velhos é sempre o mesmo, estude, nunca vá deixar de estudar. Então foi assim que o morador de Campo Grande, Mateus Terra, de 18 anos, obteve um festival de aprovações dos concursos mais difíceis do país. Foi quarto lugar do Rio de Janeiro na sessão para a Escola Naval e também passou na EPK, EFOM e SPSEX. Mesmo com tantas aprovações, o ritmo de estudos do aluno, do elite e rede de ensino não vai parar. O jovem ainda fará as provas do ITA, ENEM e FUVEST e aguarda o resultado da segunda fase do IME, seu maior objetivo. Embora este ano tenha sido difícil por conta da panda EMEA, o estudante conseguiu extrair algo de bom de tudo isso. Este ano foi atípico, porém me ajudou a ficar mais em casa, assim pude estudar mais sozinho, que é a forma de estudos a qual estou mais habituado. Obviamente perdi o foco algumas vezes durante o ano, mas nada que eu não conseguisse recuperar com bastante esforço. O elite teve um papel fundamental nas minhas aprovações, uma vez que todo o apoio oferecido foi indispensável para que eu aprendesse mais e pudesse continuar minha caminhada, afirma o rapaz. Segundo o adolescente, um bom domínio de linguagens é mais que necessário para a aprovação na Escola Naval. Ele também destacou ter gabaitado inglês, que o ajudou a elevar sua média. Português e redação também foram importantíssimos. Além disso, recomendo que se estude muita matemática, uma vez que a disciplina na Escola Naval possui um nível bem elevado, quando comparado às matemáticas da Iphone e da AFA. Física, por sua vez, é levemente mais fácil que matemática, porém tem o seu próprio nível de dificuldade elevado. Portanto, a minha receita para a aprovação é, estude muita, muita matemática física, e estude um pouco menos, mas não se perca do nível da prova. Por fim, estude bastante linguagens e pratique muita redação, uma vez que podem ser grandes diferenciais para a sua nova. Ao saber do resultado, Matheus foi pego de surpresa. Não estava tão otimista. A notícia de que havia conquistado o quarto lugar no Rio me assustou. Na verdade, fiz a prova achando que tinha poucas chances de passar. A ideia de conseguir uma colocação de tal porte era, no mínimo, inimaginável, concluir. Tive de passar por cima de mortos de sobreviventes de acidente em São Paulo. Rosana Aparecida Santos, de 47 anos, falou sobre o horror que viu após a colisão entre ônibus e caminhão, que matou 41 pessoas. Uma das sobreviventes do acidente em Itaguaí, em São Paulo, falou sobre o ocorrido. De acordo com a Rosana Aparecida Santos, de 47 anos, ela teve de passar por cima de mortos após a tragédia, o que a deixou impressionada. Foi muito rápido. Não senti nada batendo em mim. Peguei minha bolsa, levantei e saí pelos fundos que estavam abertos. Tive de passar por cima de várias pessoas mortas e outras agonizando, contou ela em entrevista à revista Ép. Ainda de acordo com a Rosana, o motorista do ônibus teria feito uma ultrapassagem proibida, o que, segundo ela, teria ocasionado o acidente. Foi uma ultrapassagem proibida por parte do motorista. Ele estava muito encostado no caminhão da frente e, mesmo assim, sem visibilidade, ultrapassou. Quando senti o balanço do ônibus, levantei do braço. Percebi que o motorista do caminhão tentou tirar para o lado, mas não conseguiu. Não deu tempo. O ônibus ficou completamente destruído no lado do motorista e o caminhão foi parar uns 50 metros num barranco, relatou. O acidente na cidade de Itaguaí aconteceu na última quarta-feira de Avincese. Matou 41 pessoas. Deixou 11 feridos, sendo que 5 receberam alta até agora. Outras 6 pessoas seguem internadas. Lembrando que é Itaguaí o nome da cidade. Que fica em São Paulo, tá, gente? Não é Itaguaí, não. Itaguaí fica aqui no Rio, tá, gente? Então. Saiba quem são as vítimas da colisão entre um ônibus e um caminhão em São Paulo. O acidente no interior do estado deixou 41 pessoas mortas. O acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, que aconteceu na manhã de quarta-feira de Avincese, por volta das 7 horas da manhã, na região de Itaguaí, em São Paulo, deixou 41 pessoas mortas. A suspeita da polícia que investiga o caso é de que a batida tenha ocorrido após uma tentativa de ultrapassagem do motorista do ônibus, causando uma colisão frontal com o caminhão. A pista no quilômetro 172 da rovia Alfredo de Oliveira Carvalho é simples, mão dupla. As vítimas já foram identificadas e os corpos foram liberados pelo velório. As informações são do portal Geu. Dentre as pessoas mortas na colisão, 39 são da cidade de Itaí, que fica também em São Paulo, vizinho ao local do acidente e onde acontece a maior parte dos velórios. O ônibus levava cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil da região. O porta-voz da polícia militar, tenente Alexandre Guedes, classificou o acidente como o maior do ano nas rodovias do estado. Os velórios acontecem em dois ginásios de esporte na cidade de Itaí. Somente familiares das vítimas podem entrar no ginásio. Além dos policiais militares e bombeiros que, desde as primeiras horas da manhã, fizeram resgate das vítimas e a preservação do local do acidente, cerca de 50 profissionais das polícias, civil e técnico-científica, participaram das atividades da força-tarefa, tanto na região de Itaguaí, quanto na capital paulista. O quadro Instituto Médico Legal e ML de Porto do Catu e Itapetininga também foi reforçado para dar conta das demandas relacionadas ao acidente. Confira quem são as vítimas. Edna Aparecida Lobo Batista Edna Aparecida Lobo Batista Elisângela Aparecida Mingote Fabiana Góes Vieira Fernanda Estéfani Silva Pereira Francis Kelly Aparecida Nunes Jason Gonçalves Machado Gustavo Ferreira de Oliveira Ivonaldo da Silva Custódio Jean Soares Alves Josiel Aparecido Alves Joyce Luiz Santos Flores Leandro Márcio Pereira Leda Aparecida Esteva Leonardo José Leme Luciana da Silva Soares Lucielen Firmino dos Santos Lucinéia Benedita Soldeira de Melo Marciele Pedroso Nunes Márcio Lima de Freitas Maria Lúcia Martins Rocha Nível dos Santos Venancio Osani ou Osani né Osani Lúcio Ramon Pereira de Lima Regina Gonçalves Domingues Ronivan Vilhena Augusto Rosana Rodrigues de Oliveira Taís Aparecida de Oliveira Ceará Tiago Aparecido Alves Valquira de Oliveira Cruz Vanessa Carolina Vieira dos Santos Vanessa Carolina Vieira dos Santos Wellington Aparecido Correira Com informações da Agência Brasileira Sérgio Cabral Filho é condenado a mais de 19 anos por crimes investigados na Lava Jato Pena total do ex-governador do estado do Rio chega a 321 anos Pai O ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, foi condenado por receber R$ 144 milhões em propena da FETransport, federação às empresas de ônibus do estado do Rio É a 16ª condenação de Cabral em 15 investigados pela operação Lava Jato O juiz Marcelo Prieta se condenou Cabral a 19 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva no processo da Operação Ponto Final 1 Com isso, a pena total do ex-governador chega a 321 anos, 1 mês e 18 dias de prisão De acordo com a denúncia do MPF, Ministério Público Federal e integrantes do alto escalão da FETransport Pagaram R$ 144,7 milhões em propina ao então venda do estado, Sérgio Cabral Filho, em troca de uma boa vontade do governo para que o governo beneficiasse o setor de transportes A Lava Jato diz que os valores milionários recebidos são ocultados e movimentados ao longo do sistema bancário oficial Recolhidos nas garagens de empresas de ônibus vinculados à FETransport e custodiados em empresas transportadoras de valores Além do ex-governador, foram condenados outros pertencentes do alto escalão da FETransport Sendo 21 anos, ou melhor, 28 anos e 8 meses a maior pena de prisão São eles Jacob Arata Filho, dono de várias empresas de ônibus Condenado a 28 anos e 8 meses de prisão Marcelo Traça, empresário de ônibus Foi vice-presidente do Conselho de Administração da FETransport Condenado a 24 anos, 9 meses e 10 dias de prisão Traça fechou acordo de reputelação premiada e apenas será convertido nos termos do acordo João Augusto Moraes Monteiro, empresário de ônibus Foi presidente do Conselho de Administração do Rio Ônibus Condenado a 17 anos, 9 meses e 26 dias de prisão Enéas da Silva Bueno Foi diretor financeiro do Rio Ônibus Condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de prisão Octacílio de Almeida Monteiro Foi vice-presidente do Rio Ônibus Condenado a 4 anos, 4 meses e 15 dias de prisão Também foram condenados neste processo Luiz Carlos Bezerra Operador financeiro do Sérgio Cabrofil Condenado a 5 anos e 9 meses de prisão Márcio Marques Pereira de Miranda Funcionário da ProSegur Condenado a 5 anos e 3 meses de prisão E Davi Augusto da Câmara Sampaio Funcionário da Transexpert Condenado a 5 anos e 3 meses de prisão Exclusivo Exclusivo de O Dia Milicianos e Traficantes Proíbem Entradas de Entregadores de Aplicativo em Favelas do Rio Desde janeiro o Disco Denúncia Recebeu mais de 40 relatos de motoboys Que foram ameaçados durante entregas Milícia e revistas celulares E tráfico obriga trabalhador a subir a pé Vai A notícia já correu pelas rodas de conversa E grupos de WhatsApp dos motoboys cariocas Agora vai realizar entregas Só deixando um motocicleta na entrada E subindo a pé com lanche Em outras comunidades, principalmente as dominadas pela milícia O entregador só entra após pagamento de pedágio E revista agressiva nos celulares Alguns são proibidos Outros ameaçados Na outra ponta, moradores de ar de risco Precisam evitar fazer pedidos Realidade de uma cidade Onde na prática os direitos não são iguais O Disco Denúncia fez um levantamento exclusivo A pedido de O Dia Sobre casos de constrangimento Ou ameaça em entregadores Os números assustam De janeiro a novembro O programa recebeu 41 denúncias na região metropolitana Sobre abordagens agressivas Ameaças e extorsões 32 realizados por traficantes E outras nove por milicianos Os principais bairros alvos de denúncias sobre traficantes foram Santa Teresa, quatro denúncias Tijuca, duas Ilha Governador, duas Seguidos por Lins, Engenho de Dentro, Engenho Novo e Copacabana Com uma denúncia a cada Nas áreas de milícia As mais citadas são Duque de Caxias Em Sala Coluna e no Centro São Gonçalo Duas denúncias no bairro do Gradim Além de Vargem Grande E Pedra de Guadila Ambos os bairros ficam no Rio de Janeiro O motoboy que prefere não se identificar Explica a dinâmica da proibição Alguns lugares tipo o complexo da Penha Só pode entrar em comunidade deixando a moto longe Se entrou Já ativa o capacete Sem nada na cara A bag Que é a mochila Tem que ficar na moto O entreador Tem que pegar o lanche E ir até eles Os traficantes Explicar onde a entrega E levar Conta Outro trabalhador afirma Que a área de milícia é pior Porque os caras Milicianos Estão cismando do nada Estão exigindo que Se você for motoboy de lanchonete Tem de deixar um qualquer Cismaram que a policial Fernando Não fique disso E a morador de São Ansalho Motoboy Há quase 15 anos Conhece a região metropolitana Com uma palma da mão E justamente por isso Decidiu que não faz mais entregas em favelas Eu particularmente Quando é área de comunidade Não entro Pergunto ao cliente Se tem possibilidade de vir Até a minha direção Mas também entendo Que ele não tem culpa Antes do entreador Que já sofreu na mão de traficantes Eles começaram a te perguntar De onde você é E para quem você está levando o lanche Sempre tem um ou dois Que cismam com a cara Como foi comigo Mas talvez ação lançava Cismaram que Eu era policial Eles pegavam meu celular E viram meus contatos Tentando achar algum contato de PM Foi um minuto de terror Moradora do Morro do Turano No Rio Comprido Rosely Silva Faz parte do grupo de risco Da Covil de 19 E evita sair de casa Mas também tem medo De pedir delivery Fica insegura Com relação a segurança Então prefira só pedir comida Os comércios aqui da comunidade Jamais me perdoaria Se acontecesse algo Com um motoboy Que viessem fazer uma entrada Traficantes fizeram troia Disfarçados de motoboys Quem circula de motocicleta Pela cidade Percebe que as abordagens Na comunidade Ficavam mais agressivas Desde o fim de outubro Quando traficantes do terceiro Comando do TCP Na cidade alta Entraram no complexo da Penha Segundo testemunhas Pelotando três motocicletas Disfarçadas de entrega Houve um videoteio Com os criminosos rivais Alan Ferreira Montenegro Conhecido como Da Lua Morreu no confronto Ele era gerente Com um vermelho Nos Morros da Fé E Sereno na Vila da Penha Dias depois Mensagens de alerta Começaram a realizar Em grupos de bairros Bandidos de facção rival Atacaram a comunidade Do complexo da Penha Disfarçar os motoboys E entregadores De lanche Sendo assim Os bandidos Estão obrigando A retirar o capacete Do contrário Pode ser esculachado Em alguns casos Até revistado Estão olhando os celulares Para ver se encontram algo suspeito Agonia As familiares A realidade violenta Encarna Os motoboys Levem agonias Familiais Familiais do motoboy Márcio Alexander Nunes De 33 anos Cobram das autoridades De segurança Informações imediatas Para ajudar Na sua localização O entregador Com o aplicativo Está desaparecido Desde o último domingo Dia 22 Quando saiu do Caxambi Para realizar uma entrega Em Vila Isabel Na Zona Norte do Rio No início do mês O motoboy Fabiano Mendonça Foi executado Após fazer uma entrega Na rua Lemos Brito Em Quintino Era dominado por traficantes Ele chegou a realizar Delivery Mas quando voltava Para a loja onde trabalhava Foi interceptado Segundo o motoboy Por filme nosso Que vasculhava O seu celular O corpo foi encontrado No bairro da Piedade A pouco mais de 1 km e meio Do local O caso Está na Delegacia de Homicídios Na capital DHC Internautas Apontam falsas promoções E criam memes Com a Black Fraud Nas redes sociais Nas redes sociais A edição de 2020 Da Black Friday Está dando que falar As vésperas da edição de 2020 Da Black Friday As promoções Já estão tomando conta Das lojas físicas e virtuais Uma pesquisa feita Pela consultora Ebit Nielsen Aponta Em um aumento De 27% Nas vendas Em relação ao ano passado Quando aconteceu o recorde De vendas online Apesar da alta expectativa Do comércio Os internautas Já estão de olho Nas falsas promoções Nas redes sociais O termo Black Fraud Está entre os assuntos Mais comentados Entre os usuários Que reclamam dos preços E compartilham alguns memes Confira Eu me iludindo Achando que vou ter algum desconto Na Black Fraud Eu sou patética Diz uma galinha Começou o Black Fraud Hoje 25 de Julho R$ 799 Agora o mesmo sofá Que achei Ou que acabei de ver No Instagram De eles Estão sendo Black Friday R$ 200,90 Mais caro Vai velho Se eu não comprar Nas Black Fraud O desconto é maior Julho É Fui curto Aponta Quer dizer Na foto A figura Do pai do Chris Da série Todo mundo odeia o Chris Lucas Maciel Desse jeito A Black Fraud Quarta-feira R$ 900,00 Aguardem Quinta-feira R$ 900,00 Aguardem Black Friday R$ 900,00 Vai velho Criminosos Atacam O PP O policial É baleado A PEMO informou Que agências estão no local Para tentar localizar E prender os bandidos Criminosos Atacaram ativos No começo da noite Desta quinta-feira Uma base Da unidade de polícia pacificadora O PP No Andaraí São a norte da cidade De acordo Com as primeiras informações No ataque Um policial militar Foi atingido Socorrido Ao Hospital Federal Do Andaraí Seu estado de saúde Ainda não foi divulgado Procurada pelo jornal O Dia A PEMO informou Que agências estiveram No local Para tentar localizar E prender os criminosos Até as dez Para as dez Da noite Desta quinta-feira A corporação Não informou Se o suspeito De atirar no militar Foram presos Nem forneceu Novas informações Sobre o caso Exclusivo Exclusivo de O Dia Preso por pedofilia No Caxambi Se comunica Se comunicava Na Deep Web Em cinco idiomas Em um ambiente Na internet De difícil acesso E rastreabilidade Além do português No material Aprendido Com o homem De 50 anos Havia mensagens Em inglês Espanhol Russo E alemão Em russo Como se podia ler Recebeu um novo comentário Sobre o seu trabalho Já em alemão Seria um trabalho Dos sonhos Comigo Sozinha Em um iate Segundo a delegada Da Polícia Federal Paula Mery Que coordenou No Rio A operação Black Dolphin As imagens Ou As mensagens Mostram as conexões Internacionais Desenvolvidos E apontam Para a necessidade De investigações Envolvendo polícias De diferentes países Num primeiro momento Essas mensagens Parecem indicar comentários Entre os criminosos Diante dos materiais Compartilhados Um criminoso Digamos Elogiando a atuação Do outro Diz a delegada Paula Mery Chefe do grupo de repressão Os crimes cibernéticos GRCC Da Polícia Federal Agora A partir do farto material Apreendido Vamos buscar identificar As organizações Em que esse homem Está envolvido E a localização As pessoas Com quem se comunica Podemos pedir apoio A Interpol E a Europol Pois A maioria Dos servidores Onde esse tipo De conteúdo Está armazenado Fica em países Do leste Os policiais Chegaram Até a casa do acusado Após rastrear Uma organização criminosa Em 20 grupos Voltados Para manipulação sexual De crianças Na Deep Web E analisar 10 mil contas De e-mails O homem Tido como líder Da organização Foi preso Na cidade de São José do Rio Preso Segundo a polícia Ele é especializado Em segurança cibernética E sua responsabilidade Na organização É criar os ambientes virtuais Na Deep Web Para o comércio De material pornográfico Envolvendo crianças Além dessa expertise Ele também É o contato De muitas pessoas Que compartilham Desse mesmo interesse Disse a delegada Revelando Que o homem Tem um filho de 5 anos Mas Que não há evidência De que a criança Tenha sofrido abuso Ele também Foi descrito pelos investigadores Como um homem machista Autoritário E possessivo Sequestro de crianças As investigações Apontam Para uma organização criminosa Em formato de pirâmide Com atuação Não apenas No compartilhamento E compra E venda De material pornográfico infantil Mas também Sequestro E tráfico de crianças Para fins de exploração sexual Além de especialistas Em segurança cibernética E técnicas Genominadas na internet Há especialistas Em pagamentos Por criptomoedas E em diversas outras Funções relacionadas Diretamente Com a prática dos crimes Segundo a delegada Paula Mery É comum Que ao entrar na organização O criminoso Tenha de demonstrar O que é capaz de fazer E dependendo Do seu lugar de atuação Consegue ascender Na pirâmide O que movimenta Altas quantias Em dinheiro Quanto mais O criminoso Demonstra Do que é capaz Do grau de violência Que é capaz De praticar contra crianças E até mesmo Atos de tortura Ele acessa grupos diferentes Como um ranqueamento Nós nos deparamos Com casos De crianças Sendo abusadas Amarradas Amordaçadas Ensanguentadas Em alguns casos Não conseguimos saber Se a criança Que está sendo Abusada Está viva Ou morta É realmente estar recebida E as investigações Precisam correr Com o tempo Pois neste momento Pode haver crianças Sofrendo essa violência Absurda Inclusive no Rio Disse a delegada Paula Mery Que detalhou algumas As funções desenvolvidas Na organização criminosa Há pessoas Que identificam crianças Que possam ser sequestradas Outras que realizam sequestras Tem os que traficam Essas crianças Os que facilitam Esse tráfico Os que cometem Os estupros E produzem fósseis E vídeos Quando cometem um crime Essas pessoas atuam Em uma organização Altamente especializada E com planejamento Eles inclusive São conhecedores De técnicas médicas Para que os estupros Não deixem marca Nas crianças E elas possam ser abusadas Por mais tempo Disse a delegada Busca por material exclusivo Segundo o delegado O gatilho Para a prática criminosa É o dinheiro Movimentado Em altas quantias No tempo era Ela não revelou valores Mas diz que o maior interesse É por material inédito Exclusivo O tipo de conteúdo Pelo qual se paga mais caro A grande base da pirâmide São os consumidores Desse tipo de conteúdo Que estão espalhados Pelo mundo E chegam a encomendar O que quer em ver O tipo de abuso Praticado contra o determinado Tipo de criança Com características Como idade Nacionalidade E fisionomia A delegada Paula Mery Chama atenção Para a importância das denúncias Por parte da população Às vezes as pessoas Tendem a minimizar o compartilhamento E acesso a esse tipo de material Mas esse tipo de atuação É o elo de uma imensa E especializada cadeia de criminosos Que vendem Traficam E escraviam crianças sexualmente Na coluna de servidores Paloma Saavedra No jornal O Dia Após Crivella Não garantir o 13º de servidores Dudo Paes Diz Vou o rancho de compromisso A adversária do atual prefeito Democrata Promete que tal abono Caso o candidato A reeleição Fale no pagamento As vésperas do segundo turno Das eleições municipais No Rio Estão mexendo Com a vida Opa É Dos servidores do Rio A espera do 13º salário Funcionarismo Caioco Ouviu Na quinta-feira Do prefeito E candidato A eleição Marcelo Crivella Que o pagamento Não está garantido Após a falar de Crivella O seu adversário Eduardo Paes Foi a público dizer Que vai honrar este compromisso Com os servidores O Crivella Diz que depois de quatro anos Ele conseguiu ajustar as contas Para fazer um bom governo Mas é mais uma mentira Ele não consegue nem garantir aos servidores O pagamento 13º em dezembro Foi ele quem disse Eu quero deixar os servidores tranquilos Se ele falhar no pagamento 13º de vocês Eu vou pagar Ninguém mais vai ser prejudicado Por essa incompetência do Crivella Cometeu paz O candidato democrata Fez a declaração em um vídeo Publicado em seu twitter Após cumprir mais uma agenda de campanha Crivella Crivella Quer usar dinheiro do salário de novembro Crivella Crivella quer usar dinheiro do salário de novembro Para pagar décimo terceiro Antes da eleição Vai Também na coluna do servidor De Paloma Saavedra Informação que circula na Prefeitura do Rio É que o governo pode remanjar a reserva de recursos Para quitar a décima Ou melhor Desculpa A primeira parcela da gratificação Nesta sexta-feira As vésperas do dia D do segundo turno O prefeito e candidato à reeleição Marcelo Crivella Do Republicanos Pretende dar mais uma cartada Ele quer pagar o décimo terceiro salário dos servidores Na sexta-feira Mas diante da falta de fluxo de caixa Para conseguir fazer isso A informação que circula na Prefeitura É que o governo usa o saldo previsto Para a força salarial de novembro Se de fato se se concretizar A expectativa é que seja paga a primeira parcela Da gratificação natalina Na sexta Além disso, posteriormente Para quitar os vencimentos de novembro Com os servidores ativos Aposentados e pensionistas O governo contaria com parte do dinheiro em caixa E também com recursos Que foram arrecadados Dias antes de 7 de dezembro Quinto dia útil Data oficial de pagamento do salário Oficialmente A Prefeitura informe que trabalha Para pagar o décimo terceiro até dezembro Conforme a legislação Recursos extraordinários O governo municipal Tentou fazer uma operação De antecipação de receita de rights Para conseguir capitalizar O fundo previdenciário E ter verba em caixa Para pagamento do décimo terceiro A atrasação, porém Foi embarreirada Pelo Tribunal de Contas do município Após a atuação de alguns vereadores O tribunal entendeu Que a operação seria lesiva Após cofres municipais Tudo Paz Tudo Paz tem 70% das intenções Em votos válidos no segundo turno Pesquisa Datafolha revela Que Crivella Que tem liderança entre evangélicos Tem 30% de intenções Uma pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira E indica que Tudo Paz Permanece na frente das intenções de voz Para a eleição do segundo turno no Rio de Janeiro Somando-se os votos válidos Eduardo Paz Democratas tem 70% Marcelo Crivella Do Republicanos Tem 30% Contando-se em muros, prancos e abstenções O atual prefeito e candidato Para a reeleição Crivella tem 23% Então Tudo Paz Sai na frente com 55% Em relação ao último levantamento da Datafolha Os indecisos foram de 3% para 5% E os brancos ou nulos foram de 22% para 18% Tudo Paz subiu 1% E Crivella Ou melhor Tudo Paz na verdade subiu 1 ponto percentual E Crivella 2 pontos percentuais A pesquisa indica também Que a liderança de Paz entre as mulheres 74% contra 26% Entre os que tem 60 anos ou mais 75% a 25% Entre os mais instruídos 75% a 25% Entre os com renda familiar mensal acima de 10 salários mínimos 85% a 15% Entre os funcionais públicos 83% a 17% Entre os católicos 84% a 16% E entre os simpatizantes do PT 93% a 7% Já Crivella Tem liderança entre os evangélicos 64% contra 36% A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos E ouviu 1.148 eleitores da cidade de Rio de Janeiro entre os dias 24 e 25 de novembro Crivella não garante 13º e diz que pagamento depende de antecipação de rioters Operação de adiantamento de receita porém já foi embarreada pelo TCN por riscos aos cofres públicos O prefeito pediu que o funcionalismo faça apelo aos conselheiros do Tribunal O prefeito do Rio Marcelo Crivella que é candidato à reeleição pelo Rio Publicanos Ainda não garante uma data de pagamento do 13º salário do funcionalismo municipal do Rio Ou seja, por enquanto não há recursos financeiros Crivella disse nesta quinta-feira que a intenção é quitar o abono em dezembro Mas que o depósito depende da antecipação de receita de rioters do petróleo Essa transação financeira porém já foi embarreada pelo Tribunal de Contas do município do TCN do Rio Os conselheiros do TCN entenderam que a medida é lesiva para os cofres municipais Estamos fazendo uma luta para pagar em dezembro Dependemos da antecipação de receita de rioters Mas o Tribunal de Contas do município achou que é a operação de crédito Não é! É adiantamento de receita Façam apelo aqui aos conselheiros do Tribunal de Contas E a todos os funcionários da Prefeitura Que façam apelo ao TCN para que nos autorizem a fazer essa operação Porque se fizer essa operação hoje Quer dizer, na quinta-feira, né? Amanhã, ou seja, sexta-feira O 13º está na conta Declaro Crivella em entrevista à reportagem O prefeito tinha intenção ainda de remanejar o saldo previsto para o pagamento do salário de novembro A ser quitado no quinto dia útil de dezembro Como a coluna informou nesta quinta-feira Nos bastidores, aliás, essa possibilidade ainda não foi descartada Apesar da declaração pública de Crivella nesta tarde Quer dizer, na tarde de quinta-feira Crivella faz acusações de corrupção Mas não mostra provas em entrevista na Record Candidato à reeleição bateu na tecla de que encontrou dívidas ao assumir o cargo O prefeito candidato à reeleição Marcelo Crivella do Republicanos Deu entrevista para a Record TV Rio na tarde desta quinta-feira Seria um debate com a participação de Eduardo Paes Do Republicanos Ou melhor, do Democratos, perdão Mas o rival não pôde comparecer ao debate Crivella do Republicanos Aí sim, do Republicanos Passou boa parte do tempo fazendo denúncias ao rival E acusando-o de corrupção Não pôde levar documentos Apesar de ter cometido que levaria dossiê inédito sobre o Paes Em temas como segurança pública, por exemplo Diz que a prefeitura precisa ter atenção redobrada com tráfico em milícia Especialmente na aquisição de imóveis do Casa Verde e Amarelo Crivella pôs a culpa das milícias na corrupção da polícia E aproveitou para falar que há líderes políticos Que estão condenados a mais de 200, 300 anos A corrupção desmorona o respeito O candidato, em vários números à entrevista Bateu bastante na tecla da perda de 15 bilhões de reais Que tenham sido deixados como prejuízo na administração do rival Paes O prefeito afirmou também que seu maior desafio É a Pandaemia do Sean O'Reilly E que se dependesse de fazer Olimpíada Ele não teria sido eleito Porque não é um prefeito festeiro Afirma que Deus lhe deu a missão Combater a Pandaemia E repetiu a frase que vem usando em seu horário político De que é perigoso trocar o piloto em plena turbulência Pelo trabalho que ele afirma está desenvolvendo Doante a Pandaemia Precisamos manter o serviço que estão fazendo Temos dois hospitais de campanha Comitê científico E emprestamos equipamento para 25 municípios do estado Desafirmando que o que derrubou a primeira onda Foi manter os protocolos E que não pensem em lockdown a cidade Aham Tá Em reunião com os prefeitos da Metropolitana 1 e 2 Fomos unânimos em dizer que não precisamos de lockdown Com o afastamento não fizemos isso Não houve mortalidade nas atividades que ficaram abertas As pessoas usaram máscara Conta O tema das dívidas que Crivella encontrou ao sumir o cargo Voltou quando o prefeito foi perguntado sobre o asfalto da cidade O candidato à reeleição disse que só conseguiu tratar do asfalto no fim do governo Por ter as ruas da prefeitura tendo de pagar 7 bilhões de reais de dívidas de obras superfaturadas Queixou-se das escolas da manhã construídas por pais Custaram 1 bilhão e eu tive de pagar Daria para reformar mil escolas Quando as pessoas querem fazer corrupção fazem obras grandes Disse O prefeito diz não ter se arrependido do aumento do IPTU E culpou o período de intensa corrupção na época da Olimpíada Que gerou queda de arrecadação Mas já passamos essa fase pior É justo que o Caioca pague IPTU de 2018 Conta Sobre limpeza urbana elogiou o trabalho da Conglobe E afirmou que a empresa recolhe 10 mil toneladas de liso por dia Pedimos que as pessoas evitem jogar lixo nas ruas A frota foi remodelada e não tem caminhão velho Vamos mudar 450 mil luminárias da cidade E 11 mil delas vão ter câmara Para vigiar melhor quem joga lixo na rua 5 mil terão identificação facial No Twitter, o rival de Crivella, Eduardo Paes, o tem E unizou entrevista de Crivella à Record TV Depois dos dias do ancião que apresentaria uma delação E um dossiê bombástico contra mim O Crivella não apresentou nada É só mais uma fake news do pai da mentira Para aumentar a audiência da TV do tio Escreveu Para quem não sabe Crivella Ele é sobrinho do Bisper de Massa A abertura dos portões da Casa Rosada Já princípio de confusão em velório de Maradona Crack argentino morreu na última quarta-feira aos 60 anos As despedidas para Diego Maradona Começaram cedo nesta quinta-feira na Argentina Houve um princípio de confusão na hora da abertura dos portões da Casa Rosada Mas, sob muita emoção, os fãs foram entrando aos poucos Dêem um adeus ao maior ídolo do futebol do país A situação na entrada da Casa Rosada está mais controlada Mas, há princípios de confusão na última barreira Antes do acesso ao salão onde se encontra o caixão É permitida a entrada de 20 pessoas por vez E quando o portão se fecha após a entrada de um grupo Os anunciais assaltam Esse contato de uma caravana O corpo dos craques chegou a sede do governo argentino Por volta de uma hora, quando uma multidão já se encontrava na plaça da Imágio Camisas da seleção da Argentina do Boca Juniors Já era a maioria Mas, torcedores de todos os clubes marcaram presença Atendendo a um pedido da família Que fez uma cerimônia íntima No momento antes da abertura dos portões O caixão permanecerá fechado durante o velório Que conta com a presença da empresa local e internacional Com jornalistas, os principais meios de comunicação do mundo Diego Maradona será enterrado no cemitério Jardines de Javista, em Buenos Aires Porém, o horário do sepultamento Ainda não havia sido confirmado pela família Até momentos antes do início do velório Em cerimônia para 25 pessoas Maradona enterrado ao lado dos pais Maior ídolo do futebol argentino Comoveu toda a nação Velado na Casa Rosada Sede do governo argentino Desde as primeiras horas desta quinta-feira O corpo de Diego Maradona Seguiu até o cemitério Jardines de Javista No fim da tarde A tempo de toda a cerimônia acontecer Ainda sob a luz do dia O corpo do ex-camisa 10 Foi enterrado ao lado de seus pais Estima-se que mais de um milhão de pessoas Soam nas ruas Dá adeus ao craque Que morreu na última quarta-feira Em decorrência de uma parada cardíaca A cerimônia no cemitério Foi acompanhada por cerca de 25 pessoas Com a eterna camisa 10 Estão enterrados junto aos pais Diego Maradona e Daruma Salvador a Franco Conhecidos popularmente como Don Diego e Dona Tota Que morreram em 2015 e 2011 respectivamente Antes de morrer Maradona assinou o documento Pedindo para ser embalsamado Diz o jornal O craque argentino faleceu Na última quarta-feira O craque Diego Maradona Queria ser embalsamado Segundo o jornal TIC Sports O ídolo argentino Com medo da morte Do que acontecia com seu corpo Deixou um documento assinado No qual manifesta seu desejo Caso o pedido de Maradona Seja atendido Seu corpo será preservado E poderá até ser exposto Familiais e amigos No entanto Não quiseram comentar sobre a possibilidade Na Argentina Isso aconteceu com os corpos Do ex-presidente Juan Domingo Perón E de sua esposa Atriz Eva Perón Outro caso Conhecido de embalsamento É o do revolucionário Vladimir Lenin Que tem seu corpo exposto Até hoje em Moscou Maradona Maradona Morreu na última quarta-feira Após sofrer uma parada Cardio-respiratória Em sua casa Em Tigre Região Metropolitana De Buenos Aires O velório aconteceu Nesta quinta-feira Na Casa Roçada E reúne milhares de fãs Muito Lembrando que este é o seu jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Você pode conferir as minhas redes sociais Viu? Você pode conferir no Instagram No Twitter No Tik Tok E no Facebook Tá bom? Muito bem Vou aproveitar e ir tomando um copo d'água Para se hidratar melhor Ou melhor Para eu me hidratar melhor Quer dizer Né? Delícia, né? Hidrata-se É muito bom Viu? Maradona Fez gol de mão no Fluminense Em 1984 O amistoso entre o Fluminense e o Barcelona Foi marcado pelo lance Que daria ainda mais fama A Maradona Copa do Mundo de 1986 Maradona era camisa 10 O capitão do espanhol E o capitão do espanhol Barcelona Crack em discutir Mas estava de saída para o clube Que ele mudaria a história O Napoli da Itália O destino quis que o jogo de despedida fosse contra o Fluminense Em um torneio amistoso nos Estados Unidos Era mais uma das tentativas de adocicar o intenso norte-americano pelo esporte mais popular do mundo Que lá é chamado de soccer O time do Fluminense jogou de solcar Mas ainda assim estava cheio de craques Campeões brasileiros de 1984 O técnico Carlos Alberto Carreira escalou entre outros O Branco O Romerito Do Ilho E o artilheiro Washington Assis da dupla Que até hoje Faz muito flamenguista acordar de madrugada Ver se estava na seleção brasileira Barcelona e Fluminense Ao contrário daquela velha piada Que hoje seria meme De gol do Barcelona Foi apertado Bem apertado Dois a dois no tempo regulamentar O lance mais curioso aconteceu no segundo tempo Vendo que não chegaria na bola Maradona coloca a mão e faz o gol É muito rápido Os companheiros correm em direção Como manda a farsa O goleiro se desespera Com o apito do atento juiz anulando o tempo O argentino abre os braços como se não acreditasse La mano de Ios Contra o Fluminense não funcionou Se fosse expulso naquele jogo Será que mudaria algo contra a Inglaterra? Copa do Mundo de 1996 Típica pergunta sem resposta O Clássico Internacional Foi para os pélteis 5 a 4 para o time catalão Germán Cano faz golaço Mas defensa e justiça Busca empate no fundo Germán Cano chega ao vigésimo gol na temporada E Vasco joga pelo empate sem gol Na próxima quinta-feira em São Januário Para avançar na Copa Sul-Americana Com a Argentina de luto pela morte de Maradona Em decorrência de uma parada Em decorrência de uma parada caixa-respiratória Na quarta-feira em Tigres Germán Cano honrou o ídolo da infância Com um belo gol de voleiro em sua breve volta para casa Mas não evitou empate por um a um com defensa e justiça Nesta quinta no estágio Norberto Tito Tomagallo Em Florensio Larela Província de Buenos Aires O resultado, no entanto, garante ao Cusmatino a vantagem do empate Sem gols na próxima quinta, dia 3 de dezembro e em São Januário Para avançar na Sul-Americana O novo surto de Chornavayas na colina dificultou a missão bascaira Entre os muitos de Salkes O argentino Martín Benítez certamente foi mais gentil Com uma nova chance na função Iago Picachu mais uma vez não correspondeu Diagnosticado com a doença O técnico Ricardo Sapinto Foi substituído pelo auxiliar Alexandre Gasseli Ex-técnico da equipe subvivente a peso gramado Apesar da volta do capitão Liano Castan A defesa correu sérios riscos, principalmente no posicionamento Os três gols corretamente anulados dos argentinos Com impedimento, trouxe alívio para um Vasco Pouco agressivo e passivo em meia agulhada de posse de bola dos homens da casa Numa rara investida ao ataque O Cusmatino quase abriu o placar com o colombiano Gustavo Torres Que parou na boa defesa de um saída Emocionado pelo reencontro com a família Que o visitou na concentração na delegação do Vasco Cano estava motivado A camisa 14 que presenteou a mãe não falhou Na primeira chance, Herman Cano, aos 27 minutos do segundo tempo Desde pelo cruzamento de Leo Matos Com um belo chute de primeira Uma obra-prima que o ídolo Maradona assinaria A partir daí, Lucão, muito seguro, assumiria o protagonismo Com boa defesa nas investidas de Rios e Martinez Após a bobeada de Miranda no intermediário O goleiro não teve chance de defesa na bomba de Brian Romero Que empatou aos 33 Pouco agressivo, o Vasco não teve força para explorar os espaços dados pelos adversários No fim, abriu mão de atacar No fim, abriu mão de atacar No fim, abriu mão de atacar Cartões amarelos Frias e Acevedo Ambos do Defensa e Justiça As escalações As escalações Do Defensa e Justiça Unsain, Breitenbrook, Farias O melhor, Frias, desculpa Breitenbrook, Frias, Martinez e Brites Loaiza, substituído por Acevedo Rios, Laralde, substituído por Achen Benítez e Piscini, substituído por Bijaga Brian Romero Técnico, Hernan Crespo É aquele jogador, aquele que foi jogador da Argentina Já o Vasco, Lucão, Leandro Castan, Mirando Substituído por Marcelo Alves e Ricardo Graça Léo Matos, Marcos Júnior, Leonardo Hill Substituído por Bruno Gomes Bruno Gomes, quer dizer Iago Pikachu, substituído por Carlinhos e Neto Borges Gustavo Torres, substituído por Lucas Santos E Heron Cano, substituído por Igor Catatau O técnico é Alexandre Gassetti Ex-Esposa Rebate acusações de Nelson Piquet sobre a sexualidade de Jair Tonseno Luz entre os tricampeões mundiais É antiga Depois da polêmica entrevista do ex-piloto Nelson Piquet A Júnior Coimbra, um dos filhos de Zico Quando o tricampeão mundial ensinou que Ayrton Senna Morto em 1994 no grande crime de Imola, na Itália Era gay A ex-esposa do tricampeão mundial, Lilian Vasconcelos, decidiu via público rebater tais declarações Ela que se casou com Senna em 1981, quando o piloto, ainda corrido na Fórmula 3, demitiu toda a versão de Piquet Explicando que foi uma opção em conjunto a separação Não teve anulação, apenas nos separamos, foi isso Tenho todos os documentos, não devo nada para ninguém Ele era meu Morei dois anos com Ayrton em Norwich Norwich, no condado de Londres Uma casa muito boa Foi uma coisa muito bacana, aproveitamos muito Ele lavava, passava, costurava, fazia de tudo Era dona do dinheiro, porque ele não gostava de mexer com o dinheiro Tivemos uma paixão muito grande Um amor grande um pelo outro Ficamos muito juntos, disse em entrevista ao balanço geral da TV Record Ainda segundo Lilian, ela ficou grávida de Senna, mas sofreu um amor espontâneo Engravidei dele, depois de três ou quatro semanas sentindo enjoo, algumas coisas assim Fui ao médico e ele me disse que eu estava grávida Eu perdi o bebê espontaneamente Dois dias depois de voltar de uma corrida, eu perdi Tive um amor espontâneo, a ver Insinuações de Piquet De início, Piquet explicou o motivo pelo qual foi processado por Senna por enjooia Em 1987, quando os dois ainda competiam O ex-piloto fez a primeira insinuação sobre a sexualidade do rival A confusão começou dele para mim Em 1987, eu fui o campeão Mas o Senna dava entrevista Todo dia, toda semana Subiu em outubro Só voltou nos testes em janeiro No fim de janeiro Aí esse jornalista do Jornal do Brasil me perguntou se eu tinha lido a matéria dele Eu falei Você acha que eu perco meu tempo para ler a matéria que você escreve? Tudo na brincadeira Aí ele me disse que queria ler para mim E era o Senna explicando porque tinha sumido Falando que se não sumisse Eu não teria espaço na mídia brasileira Eu tinha acabado de ganhar o terceiro mundial O jornalista me perguntou se eu concordava E eu respondi Pergunta para ele por que ele não gosta de mulher Aí esse mesmo jornalista escreveu uma matéria grande Dizendo que toquei na sexualidade do Senna A coisa se espalhou no mundo inteiro O Senna passou quase 3 anos na Fórmula 1 E não tinha namorada Tinha um cara chamado Júnior que estava o tempo todo do lado dele Depois ele recordou como conseguiu se livrar do processo Eu descobri que o casamento entre Senna e Lilian havia sido anulado Eles me processaram por difamação Levaram no advogado Me tomaram 100 mil dólares Aquela coisa Meu advogado falou que a gente estava bem Eu perguntei como Ele me disse que descobriu que Senna foi casada Que o casamento tinha sido anulado E que a anulação só acontece quando o casamento não é consumado Ou quando tem traição com pessoas do mínimo sexo Aí eu explodi E fui no box do Senna E pedi para explicar aquilo para todo mundo Joguei a droga no ventilador O melódio dele me pediu para falar com a bacharia Eu respondi que eles tinham começado por me processar Só tinha falado para perguntar para ele Por que não gostava de mulher Ele estava 3 anos na Fórmula 1 e não tinha namorada Aí foi onde tinha o processo Falando para acabar a história Acrescentou Por fim E quem ensinou que os relacionamentos aí estão sendo com a Xuxa E Adriana Galisteu Tenham sido arranjados Para que o piloto mostrasse que era macho Depois ele arranjou namoro com a Xuxa A Galisteu foi mostrar Que ele era macho Afirmou Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim E você pode acompanhar minhas redes sociais Tanto no Facebook Quanto no TikTak Quanto no Twitter E tanto no... No Instagram Tá bom? Problemas à vista Expulsos em raça em Flamengo Nathan e Tuller são denunciados pela Comebol Os dois zagueiros levaram cartão vermelho No fim do segundo tempo Da partida que aconteceu na última terça-feira Na Argentina O Flamengo pode ter mais problemas na Libertadores Os zagueiros Nathan e Tuller Expulsos na partida contra o Racing Na última terça-feira Foram denunciados pela Comebol E podem pegar um ganho maior Que apenas um jogo de suspensão Deve ser um gancho maior Que apenas um jogo de suspensão A entidade abriu processos disciplinares Contra os dois Que já cumprirão suspensão automática Na próxima terça-feira Quando as equipes voltarão a se enfrentar Mesmo sem ter entrado em campo Nathan tem a situação mais complicada Segundo o árbitro da partida O defensor do negro Levou vermelho do banco de reservas Por ter xingado E usado palavras de baixo calão Árbitro, filho da mãe Para não dizer outra coisa Porém, após o jornal O dia revelar o conteúdo O jogador se manifestou Via rede social E negou que tenha proferido Tais xingamentos Gostaria de me posicionar Deixando claro para todos Que em nenhum momento Xinguem juiz Quem me conhece Sabe que jamais Ia fazer isso Ou algo do tipo Mas infelizmente Foi escolhido ali Atualmente Para receber o vermelho Que me deixou faz A próxima partida Peço desculpas a todos Mesmo sem entender Até agora Tudo o que aconteceu Estou triste com o cartão Mas bola para frente Seguir firme e trabalhando Segundo a reportagem Nathan foi enquadrado No artigo 16.2 Do código disciplinado A Comebol Ele pode ser suspenso Por no mínimo Dois jogos Ou por um período De um mês Tuller levou vermelho Aos 35 do segundo tempo Após a revisão Do árbitro de vídeo Por uma entrada forte Em Lissano Lopes Considerada De força excessiva Ele foi enquadrado No artigo 16 Do código disciplinado A Comebol Que prevê Suspensão De ao menos Uma partida O Flamengo Por ter atrasado Dois minutos Para voltar ao campo A segunda etapa Também foi denunciado O clube tem até Terça-feira Para apresentar Sua defesa Nos três casos A Comebol Raíssa Barbosa É eliminada De a Fazenda 12 Com 25,58% Dos votos A P.O.A. Deixou o reality show Da E-Cort TV Após perder a disputa Pela preferência Do público Contra Lidia Lisboa E Mariano A P.O.A. A Fazenda 12 Chegou ao fim Para a Raíssa Barbosa A P.O.A. Foi eliminada Da competição No programa ao vivo Desta quinta-feira Dia 26 Com 25,58% Dos votos A modelo Perdeu a disputa Contra a Lidia Lisboa E Mariano Pela preferência Do público E uma votação Realizada No r7.com Barra A Fazenda Na décima primeira Formação de Roça A Fazenda A Fazenda A Jojo Indicou Lidia Com mudanças inéditas Duas votações Formaram a Roça Uma entre a sede E a outra Entre a Baia Mariano E Stephanie Bays Ou Stephanie Bays Como queira Foram os participantes Mais votados Da sede E a Fazenda Precisou desempatar Jojo optou Pelo cantor Para ocupar o banquinho Com três votos Raíssa Foi escolhida Pela Baia Com poder da chama Vermelha Lipe Deu início Ao resto a um A dinâmica Desfavoreceu Mateus Que completou O time de roceiros O ator Vitor Lidia Da prova Fazendeiro Mas com poder A chama Verde em mãos A atriz Trocou-se Por você Vetado No caso Ela mesma Por Mariano A disputa Pelo desejar Se chapéu Testou As habilidades De basquete De Lidia Mateus E Raíssa Após perder Algumas provas O confinado Finalmente Sentiu o gosto Da vitória E se livrou De uma possível Eliminação No reality Raíssa mostrou Que é intensa A Isma E Zumbum Teve atritos Com diversos peões Da sede Protagonizou Três dos momentos Mais tensos Do reality Creme hidratante Água E até as camas Dos quartos São objetos Utilizados Utilizados Nas brigas Da peor Entretanto A modelo Também mostrou Seu lado Do meio E apesar Dos desentendimentos Fez amizades Com Stephanie Bezos Stephanie Bás Que boqueiro Jojo Toddynho E Emice Miral Ao lado De Lucas Selfie Raíssa Fez um dos casais Mais ioiô Da história De A Fazenda Doce Como a saída De Raíssa Vai influenciar O jogo Para saber Acompanhe A Fazenda Doce O Yelit Vai ao ar Segunda Sexta Feira Logo Após Uma Veia A Jesus Na Record TV Aos Sábados Depois Do Cidade Alerta E aos Domingos Após O Domingo Espetacular Na coluna Da Fabio Oliveira De O Dia Ex-BB Jura ter visto Dois ETs Perto Da Casa Em Minas Paula Von Sterling E A Irmã Contam Que Foi Uma Experiência Traumatizante Campeão BB19 Paula Von Sterling Usou As Reis Sociais Na Madrugada Desta Quinta-feira Dia 26 Para Compartilhar Uma Experiência Que Ela Garante Não Ser Mentira De Mineiro Ela E A Irmã Mônica Viram Dois ETs Perto De Uma Floresta Próxima De Sua Casa No Município De Lagoa Santa A 35 Kilômetros De Belo Horizonte Paula Conta Que As Duas Estavam Chegando Em Casa Quando Estranharam A Luz No Meio Do Mato E Decidiram Checar O Que Era Entre As Águas Ela Juram Que Viram Dois Seres Diferentes De Tudo Que Ela Já Viu Na Vida Um Estava Em Pé Um Estava Em Pé E A Gente Via Nididamente O Rosto Dele A Luz Saia Do Olho Dele E O Olho Estava Agachado Ou Melhor E O Outro Estava Agachado Quer dizer Disse Paula Era Uma Luz Que Hipnotizava Saia Do Olho Inteiro Era Um Verde Neon Muito Forte E Iluminava Tanto Que Dava Para Ver O Formato Do Ser Completou Mônica As Duas Ficaram Apovoradas E Até Chamaram A Polícia Que Foi Ao Local Mas Os Policiais Fortemente Armados Deram Uma Bronca Nas Duas Depois Que Ela Falaram Que Eram ETs Algumas Pessoas Acreditaram Outras Não Como A Gente Vai Mentir Num Treco De Ortadez Foi Traumatizante Nunca Senti Tanto Medo Na Minha Vida Disse Paula A Apresentadora Da Globo Se Declarou Namorada E Posta Clique Errado Do Casal Ana Paula Arruja Discreta Em Suas Relações Pessoais A Apresentadora Do Bom Dia Brasil Da Globo Ana Paula Arruja Fez Questão De Se Declarar O Namorado Pedro Correia No Dia Do Aniversário Do Boy Sempre Discreta Em Suas Relações Pessoais A Publicação Foi Um Dos No Menos Rasos Do Casal Que A Jornalista Compartilha Em Suas Reis Sociais Para Ele Hoje e Sempre Saúde Paz Sonhos Realizados Risadas Amigos Boas Surpresas E Tudo Meu Amor Feliz Aniversário Pedro Correia Arrupa Pedro F Correia Escreveu Ela Em Seu Instagram Nesta Quinta-feira Dia 26 Ainda na Coluna da Fabio Oliveira Oscar Magrini Diz que na Globo Tem Quarto Para Cheirar Pó E Ter Momentos Íntimos A Ator Explana Em Live Com Maria Zilda Bethlehem Oscar Magrini Soltou o Verbo Em Uma Conversa Com Maria Zilda Bethlehem Em Transmissão Ao Vivo No Instagram A Atriz Do Pó E O Do Fiofó E Do Fiofó Oscar Revelou que na época A Ventana Atriz A Ventana Atriz A Ventana Atriz Ainda Perguntou Você Cheira Não Você Dá O Furico Eu Falei Que Não Eu Falei Que Não Aí Então Não Vai Entrar Isso A Dona Cleide Acones Uma Senhora Maria Zilda Concordou Com Oscar E Diz Que Sabia Muito Bem O Que Isso Tratava Eu Sei Muito Bem Como Aquilo Funcionava Fui Casado Com Um Diretor Não É Teste Do Sofá Não É Teste Do Furico Minha Nossa Teste Do Furico Pra Não Ser Outra Coisa Aquela Palavrinha Linda De Duas Letras Ainda Na Colona Da Fabio Oliveira Carlos Bertolazzi Mostra Demais Em PubliPost A Apresentadora Gravou O Vídeo Nu Recebendo Pizzas Carlos Bertolazzi Apresentador Do Cozinha Sob Pressão Foi Fazer Um PubliPost Em Seu Instagram O Chefe Recebeu Umas Pizzas E Foi Agradecer Até E Nada De Mais O Problema Foi Que Ele Gravou O Story Do Instagram Completamente Nu E Deixou A Mostra Sem Querer O Seu Órgão Genital É O Seu Luzi É Ao Perceber O Vacilo Bertolazzi Correu Pra Apagar Publicação Mas Aí É Ele Que Apresentou Os Programas Cozinha Sob Pressão E House Kitchen E Mais Apresentou Também Aquele Outro Drama É Aliás Ele Apresenta Ainda Fábrica De Casamentos Junto Com A Cris Flores E Com A Beca Milano E Com A Outra Moça E Com Mais Um Cara Boa Lá De Amor E Sexo Permanece Em Estado Grave No Lourenço Jorge Bruno Miranda Foi Baleado Por Policial Enquanto Ajudava A Tirar Uma Motorista Do Carro Caputado O Ator Bruno Miranda Permanece Em Estado Grave Internado No Centeio Do Hospital Municipal Lourenço Jorge Informou Nesta Manhã A Secretaria Municipal de Saúde Segundo A Companhia Do Bruno O Ator Foi Baleado Por Um Policial Militar Enquanto Tentava Ajudar Uma Motorista A Sair Do Carro Caputado No Início Da Tarde Desta Quarta-feira O Militar Está Preso Em Flagrante Por Tentativa De Homicídio Porte Ilegal De Armas De Forro Com Numeração Raspada A Médica Mariana Melgaço Conta Que O Borado Por Amor E Sexo Da TV Globo Havia Estacionado O Carro E Estava Caminho Na Academia Quando Houve A Batida De Dois Carros Um Deles Dizido Com Uma Mulher Estava Caputado No Cruzamento O Outro Veículo Era Conduzido Por Um Policial Militar O Ator E Um Casal Segundo O Relato Foram Ajudar A Motorista A Sair Do Carro O Policial Com 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 Portamento Alterado E Entrada Em Luta Corporal Com O Marido Da Motorista O PM Então Enfetou Um Desparo Com A Intenção De Atingir O Homem Mas Acabou Ferindo A Tor Na Região Pé-Umbilical A Direita Segundo A 16ª Delegacia Policial Na Barra Da Tijuca O PM Foi Preso Em Flagrante Por Tentativas De Homicídio E Porte Ilegal De Armas De Fogo Com Numeração Raspada O Caso Foi Encaminhado A Justiça A Polícia Militar Esclarece Que Informações Preliminais Dão Conta Disparo De Armas De Fogo Na Rua Maurício Da Costa Faria No Recreio De Bandeirantes Na Tarde De Quarta-feira A Arma Foi Apreendida E Policial Foi Encaminhado Para A 16ª Delegacia Policial Com Equipes A Operação A Recreio Presente Ele Está Preso A Disposição Da Justiça Na Noite De Quarta-feira A Companhia Do Borá Do Programa Amor e Sexo Da TV Globo Informou Que Ele Estava Lúcido E Respirava Naturalmente Sem Ajuda De Apareitos Queios Conseguiu Ver O Bruno Rapidinho A Caminha Ambientado E Respirando Em Ar Ambiente A Pressão Ainda Está Um Pouco Baixa E Precisamos De Nodrenalina Vamos Continuar Rezando Pela Recuperação Do Nosso Guerreiro Escreviu A Médica Mariana Melgaço Na Rede Social Do Mariano O Ator Precisou Passar Por Cirurgia E Foi Sedado E Entubado Na Tarde De Quarta-feira Na Coluna De Fábio Oliveira De O Dia Exclusivo Climão Entre Os Apresentadores Da Record Os Profissionais Estão Revoltados Em Teres Fazer Merchandising Pelos Quais Não São Pagos O Clima Entre Os Apresentadores Da Record Não Anda Nada Bom Muitos Estão Revoltados Em Teres Fazer Merchandising Pelos Quais Não São Pagos Um Exemplo É O Que Acontece Com Tic Tac Patrocinador Do A Fazenda Apesar Do Atorzinho Ser Só Para O Programa E Apenas A Emissora Ganhar Em Cima Apresentadores De Outros Programas Fomos Obrigados A Fazer Divulgação Do Tal Filtro Com Chavel De Fazendeiros Sem Receber Um Mísero Sentado Por Isso Luiz Bates Recursou A Fazer Enquanto Não Fosse Pago Afinal Trata-se De Um Trabalho A Parte E O Apresentador Está Coberto De Razão O Mundo Record De Prêmios Também Tem Sido Outro Motivo De Reclamações Pois Ninguém Quer Se Ligar Ao Conteúdo De Sorteio Sem Receber Pois A Torça De Climão É Do Tipo Taman Família Vai Ainda Na Coluna Da Fábio Oliveira Exclusivo Termina Namoro De Paulo Oliveira E Douglas Maluf Os Dois Ainda Se Seguem Nas Redes Sociais E Trocam Algumas Interações Nas Publicações Paulo Oliveira Está Solteira De Novo Recentemente A Atriz Terminou Namoro Com Coach De Inteligência Emocional Douglas Maluf Os Dois Que Atesta Atacuna Noticiu Umas Com Exclusividade Que Se Mantinham Super Discresso Assumiram Publicamente O Relacionamento Do Carval Deste Ano Depois Que Apareceram Juntos Em Um Camarote Na Larqueja De Sapucaí Na Ocasião Eles Foram Fotografados Juntos Mas Preferiam Não Rotular A Relação Aparentemente O Termino Aconteceu De Forma Amigável Paula E Douglas Ainda Se Seguem Nas Redes Sociais E Vez Outra Ainda Trocam Algumas Interações Como Desejou Feliz Aniversário De Forma Tão Amigável Até Que Os Seguidores Do Rapaz Desconfiam No Filho Namoro Parabéns Que Os Agor Seguem Sejam Gentis Tragam Paz Saúde E Mais Sorrisos Como Esse Você É Especial Receba Sempre O Melhor Que A Vida Possa Lhe Dar O Que Você Merece Escreveu Atriz Que Logo Passou A Ser Questionado Por Alguns Internautas Se O Relacionamento Havia Virado Amizade Procurada A Assessoria De Lucas Maluf Diz Que Ele É Muito Discreto E Não Costuma Falar Sobre Sua Vida Pessoal Já Paulo Oliveira Está Sem Assessoria De Imprensa No momento Hashtag Verificamos É Falso Que MST Destruiu Estação De Transmissão De Energia No Amapá Circula Nas Redes Sociais Um Vídeo Que Mostra Manifestantes Derrubando Uma Estação De Transmissão De Energia Segundo A Legenda O Fato Aconteceu No Amapá E Movimento Dos Trabalhadores Sem Terra Foi Responsável Pelo O O Corrido Por Meio Do Projeto De Verificação De Notícias Os Lais Do Facebook Solicitaram Que Este Material Fosse Analizado Confia Seguiu O Trabalho De Verificação Na Lupa Militantes Do MST Destruindo Uma Estação De Transmissão No Amapá Legenda De Vídeo Publicado Em Posto Do Facebook Que Até As Três Da Tarde De Novembro De 2020 Tinha Mais De 170 Foi Filmado Em 2 Novembro De 2017 Mostra Manifestância Derubando Linhas De Transmissão De Energia Na Cidade De Correntina Na Bahia Segundo Reportagens Publicadas Na Época O Grupo Era Composto Por Moradores De Comunidade Ribeirinha Do Rio Arrojado Que Acusavam A Irrigação De Propriedade De Ser Responsável Pela Seca Do Rio Logo As Cenas Não Têm Relação Com Uma Importagem Do Bom Dia Brasil Da TV Globo Em 6 Novembro 2017 Que Mostra O Vídeo Que Circulança Esse Explica Que A Propriedade É Da Empresa Lavoura Pecuária Igarache De acordo Com o Contexto A Principal Queixa Dos Iberinhos É Quanto A Diminuição Do Nível Da Água No Leito Do Rio Arrojado Para Atender Os Sistemas De Irrigação Da Fazenda O Que Afetaria A Lavoura Dos Pequenos Agricultores Uma Nota De Apoio Publicada A Época Por Movimentos Sociais Estudantis Afirmava Que O Volume De Água Retirado Pela Fazenda Equivalia A Mais De 106 Milhões De Litros De Ás Suficiente Para Abastecer Por Dia Mais De 6,6 Mil Cisternas Domésticas Na Segunda Empresa A Ação Rendeu Um Prejuízo De Pelo Menos 10 Milhões De Reais Com A Destruição De Maquinários Diversos Da Fazenda O Mesmo Vídeo Publicado Já Circulou Antes Nas Redes Sociais Afirmando Que O Caso O Acorreu Em Uma Fazenda Do Rio Grande do Sul A Revista Veja Desmentiu O Prato Crise No Amapá Em 3 De Novembro Um Amapagão Deixou 13 Dos 16 Municípios Do Amapá Sem Energia A Crise Foi Causada Por Incêndio Que Comprometeu Transformadores De Uma Subestação Da Zona Norte O Apagão Causou Uma Séria De Problemas Afetando Por Exemplo Fornecimento De Água O Município De Minhas Energia Anunciou Na Terça Feira Dia 24 Que 100% Fornecimento De Energia Elétrica No Amapá Foi Reestabelecido Hashtag Verificamos É falso Que Carrefour Vai Fechar A Loja Na Qual Segurança Assassinar Um Homem Negro Circulando Nas Reis Sociais Que O Supermercado Carrefour No Bairro Passo Da Areia Em Porto Alegre A Fechar As Portas E Desligar Seus Funcionários Na Insegurança Desta Loja Que Geoprotesto Em Diversas Cidades Do Brasil O Projeto De Verificação De Notícias Usuais Do Facebook Solicitaram Que Este Material Fosse Analizado Confia Seguir O Trabalho De Verificação Na Lupa Carrefour Da Zona Norte De Porto Alegre Decide Fechar As Portas Desligar Todos Seus Funcionários Pela Insegurança Causada Pelos Protestos À Esquerda Liderados Pela Maconhela Parabéns Manuela Já Está Fazendo Um Ótimo Serviço Destruindo A Cidade Antes Que Barroso Telegir Texto Que Circulou No Facebook Que Até As 3 Htardes Do Dia 26 De Novembro Foi Compartilhado Por 280 Pessoas É Falso A Informação Analizada Pela Lupa É Falsa A Loja Da Rede Supermercados Carrefour Localizada No Bairro Passo Da Empresa A Loja Ficou Fechada Por Alguns Dias Após O Assassinato De João Alberto Silveira Freitas Mas Reabriu Quatro Dias Depois No Dia 19 De Novembro João Alberto Um Homem Negro De 40 Anos Foi Morto Por Segurança Contratada Pela Unidade De Hashtag Verificamos É Falso Que George Soros Foi Preso Nos Estados Unidos Circula Pelas redes Sociais Que George Soros Filântropo E Filântropo E Bilionário Úngaro Americano Foi Preso Nos Estados Unidos Segundo A Publicação Soros Teria Se Envolvido Em Esquema De Fraude Nas Eleições Norte Americanas Por Meio Do Projeto De Veificação De Notícias Usuários Do Facebook Solicitaram Que Este Material Fosse Analisado Confio A Seguir O Trabalho De Verificação Da Lupa A Casa Caiu O Bilionário Comunista George Soros Foi Preso Nos Estados Unidos Com Envolvimento Em Softwares E Fraudes Nas Eleições Texto Em Imagem Publicada No Facebook Que Até 5 Da Tarde Dia 25 De Novembro De 2020 Tinha Mais De 750 Compartilhamentos É Falso A Informação Analisada Pela Lupa É Falsa Não Há Nenhum Registro Público Que Comprova Que George Soros De 90 Anos Tenha Sido Preso Recentemente O Boato Começou A Circular No Dia 23 De Novembro Nos Estados Unidos Quando Perfeitos Nas redes Sociais E Sites Como Conservative Beaver Publicaram Um Documento Manipulado Digitalmente Para Comprovar A A Na Versão Original A Corte Americana Acusa Seis Hackers Russos E Não George Soros De Crimes Conspiração Fraude Eletrônica E Roubo De Identidade A Acusação Data De 15 De Outubro De 2020 Não Cita As Eleições Norte Americanas Por Meio Da Análise Do Documento Com A Ferramenta E A Error Level Analysis Disponível Em A Versão Apresentada Pelos Perfis E Sais Que Disseminaram A Peça De Desinformação A Ferramenta Identificou Uma Mudança De Padrão No Fundo Todo Documento Apresenta Riscos Brancos É Apenas Em Uma Parte Exatamente Onde Consta O Nome De Soros Os Riscos Desaparecem Na Versão Original Da A Acusação O Padrão No Fundo É Uniforme Em Que O Empresário Teria Sido Preso Na Suíça A Informação Foi Dismitida Pelo Site Boaz .org George Soros É Um Investidor E Filântropo Nascido Na Hungria Inatualizado Norte Americano Ao Longo Da História Fez Doações Bilionárias Para Causas Progresistas Liberais Por Meio Da Open Society Foundations Por Isso É Alvo Constante De Teorias A Conspiração Por Parte De Dei Entre Outras Plataformas Checadas Hashtag Caiu Na Rede Ingresso No Bondinho Saia R$ 1 Mas Só Para Quem Feliz Aniversário Entre Março E Agosto Circula Nas Reis Sociais Uma Mensagem Que 14 De Agosto O Conte Out Foi Verificado Caiu Na Rede É Fake Confira Novidade Durante Todo Mês De Novembro O Bondo Açúcar Cobrará R$ 1 Para Moradores Inascidos No Estado Do Rio Que Fizer Aniversário Durante A Quarenta Antenas Entre 16 Março E 14 De Agosto A Promoção É Válida Para Dia Azul Fez É Verdadeira Mensagem O Bondino Pão De Açúcar Publicou Uma Nota Com Regulamento Da Promoção Em Seu Site A Promoção Aniversaria Antes Da Quarenta Antenas É Válida Apenas Em Novembro De 2020 Para Narcitos Ou Moradores Do Estado Rio Janeiro Que Tenham Feito Aniversário Entre 16 Março E 14 De Aniversário Além Disso Devem Estar Acompanhados De Outras Duas Pessoas Que Compre Bilhetes Não Promocionais Nota Da Redação O Projeto Caiu Na Rede É Fake É Uma Partia Da Agência Lupa Com Voz As Comunidades Favela Em Pauta E Maré De Notícias E Conta Com Apoio Da Fundação Reinspeel Brasil Muito Bem No Destaque Bizarro Uma Notícia Surpreendente Para Vocês Noivo Recebe Fuzil AK-47 De Presente Da Sogra Em Casamento Doante Semana De Casamento Em Islamabad No Paquistão Nesta Semana Uma Mulher Presenteou Noivo De Quem É Sogra Com Fuzil AK-47 Um Vídeo Da Cena Realizou Nas Mídias Sociais Do País Asiático O Preseitinho Sólito Chocou Dos Convidados Contou A Emissora News 24 Hours Ou Melhor News 24 8D Ou News 24 HD A Noiva Também Pareceu Constrangida Com Mimo Bélico Um Vídeo Registrando A Entrega Do Presente Em Comum Foi Postado No Twitter Pelo Jornalista Adele Arsano No Momento Da Entré Do Presente O Noivo Está Sentado Ao Lado Da Noiva A Sora Aparece Dá As Bençãos Ao Casal E Bastante Sorridente Entrega A Arma Um Fuzil De Assalto De Calibre 7 62 7 62 Né É É É É É Por 39 Milímetros Criado Em 1947 Por Mikhail Kalashnikov E Produzido Na Antiga União Soviética Pela Indústria Estatal I Z H O Presente Gero Grande Polêmica Na Web Isso Não Representa A Cultura Paquistanesa Protestou Um Internauta A Noiva Parece Desconfortável Opinou Outro E A Última Jornal André Em Jornal Cheio De Notícias Até O Fim Está Um Brasileiro Um Americano E Português Preso Em Penhasco Então Deus Lhes Apareceu E Disse Eu Vou Dar Uma Chance A Vocês Vocês Vão Ter Que Pular Do Penhasco E Falar O Nome De Um Animal Que Voa Aí O Brasileiro Correu Pulou E Gritou Falcão E Ele Se Transformou Aí O Americano Correu Pulou E Gritou Águia E Ele Se Transformou Daí O Portuga Saiu Correndo Mas Ele Tropeçou Caiu E Gritou Droga Aí Ele Se Transformou Em Droga E Com Essa Eu Vou Embora Muito Obrigado Pela Acompanha E Pela Audiência O Jornal E Edição De Sexta Feira Sexto Hoje É Dia De Maldade Sexta Feira Garçasa Sexta Feira 27 De Novembro De 2020 Muito Bem Termino Por Aqui Mais Uma Edição J.A. Tchau Pessoal A Gente Se Vê Por Aqui Tchau Pessoal E Até A Edição De Seis Até Edição De Sábado 28 De Novembro De 2020 Se A Cobertura Angelical Com Vocês Assim É Ah Papai Nós Não Somos Os Criadores Do Universo Mas Com Certeza Somos O Grande Criador Fui Fui Tchau